Olá, querido telespectador da TV Novo Tempo. Se você acompanha a gente, você já sabe que nós temos uma grande variedade de programas aqui na nossa grade. Hoje a gente vai apresentar para você um desses programas. É o programa Saldo Extra, seu programa de finanças pessoais. Hoje a gente vai apresentar para você os bastidores, a gravação da nova temporada e te mostrar também quem são as pessoas que fazem esse programa acontecer. Eu sou Marcele Ferrari, repórter e assistente de produção. Eu sou Rodrigo, editor e cinegrafista. Venham com a gente nos bastidores. Samela, por que a TV Novo Tempo tem programas educativos na sua grade? Bom, a Novo Tempo tem como missão se preocupar com o nosso telespectador como um todo. Não simplesmente com os aspectos da vida espiritual, que é muito importante, mas também com todos os aspectos da vida. Um programa como o Saldo Extra ajuda muitas famílias a se planejarem financeiramente, a terem uma educação financeira, que de outra forma talvez essas informações não estariam disponíveis para essas pessoas. E a gente sabe que o Saldo Extra está aí já na grade do Novo Tempo faz um tempo, né? Mas o cenário parece que é o mesmo faz uns anos aí. Como é que chegou esse cenário novo para essa temporada? Bom, de tempos em tempos a gente tenta renovar tanto o cenário como a vinheta do programa, as tarjas para o GC, toda a parte gráfica, visual do programa, para se adequar à modernização da linguagem da comunicação. Então, o cenário já existe há alguns anos e a gente pegou mais ou menos a mesma ideia, o mesmo conceito, para aqueles que acompanham o Saldo Extra há bastante tempo, podem ver que tanto a vinheta quanto o cenário, eles seguem a mesma linha de comunicação que o programa tinha antes, né? O programa continua a mesma coisa, ele tem o mesmo objetivo, traz o mesmo tipo de conteúdo, mas agora um pouquinho mais moderno, com uma linguagem que se adapta à realidade que a gente está vivendo hoje. Vou procurar mais umas pessoas. Achei, Flávia! Achamos, Rodrigo, achamos a Flávia. Tem que gravar muitos programas por hoje, nessa temporada a gente gravou 16 programas, aí como tem conceitos novos, estúdio novo, várias reportagens, então está meio corrido. Então, a gente trabalha junto, eu, Flávia e Rodrigo. De uniforme. Estamos de uniforme, agora que estou reparando, de mostarda. Então, a gente não quer te atrapalhar, corre lá que a gente tem mais coisa para fazer ainda. Um beijo, boa sorte. Bora, Rodrigo. Pastor Toninho, tudo bom? Tudo bem? A gente está interrompendo a sua gravação. Imagina, prazer. Porque a gente quer mostrar o cenário novo do Saldo Extra. Ah, que legal. Olha, vocês já estão vendo aí que nós estamos de casa nova, né, Marcelo? Casa novíssima, primeira mão para você. O que achou do cenário? Uma maravilha. E olha, eu estou me sentindo aqui pequeno diante da beleza desse cenário aqui. É a nossa responsabilidade que vai aumentando. Mas ficou lindo, moderno, atraente, interessante e vai valorizar ainda mais esse conteúdo que a gente prepara com tanto amor e tanto carinho para todas essas pessoas. É, a gente também gostou, né, Rodrigo, do cenário novo. E essa gravação de temporada, como é que foi? Olha, foi espetacular. Muita coisa bacana. Nós vamos aqui rever aqueles principais conceitos que nós falamos tanto sobre educação financeira. E eu considero, Marcelo, a base para que a gente tenha uma vida financeira equilibrada. E temos convidados especialistas que vão compartilhar aqui de suas experiências. Portanto, essa próxima temporada promete muito. Olha aí, ó, dica para você. Fica ligado com a gente e a gente está encerrando por aqui a nossa matéria sobre bastidores do Saldo Extra para você. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.